Governo garante que os recursos para o Bolsa Família serão preservados no orçamento do ano que vem e aposta no diálogo com o Congresso para mostrar a importância do programa. Nesta terça-feira, o relator do projeto do orçamento de 2016 propôs uma redução de 35% nos recursos destinados ao Bolsa Família para o ano que vem. Atualmente, o programa de transferência de renda atende a 14 milhões de famílias e custa aos cofres públicos cerca de 27 bilhões de reais. Em nota, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome afirmou que os valores previstos no projeto de orçamento para o ano que vem de 28 bilhões e 800 milhões de reais estão de acordo com o atendimento do número de famílias consideradas pobres pelas estimativas oficiais do IBGE. E uma redução de custos do programa poderia devolver milhares de pessoas à condição de extremamente pobres. Nós temos muita convicção que os recursos do Bolsa Família estão estimados corretamente por orçamento do ano que vem. A gente gasta esse patamar de recursos agora em 2015, que está garantido o recurso. Eu tenho muito medo das pessoas ficarem falando de corte, porque na verdade o Bolsa Família está em pleno pagamento, está garantido. O governo federal e a presidenta Dilma têm dito que o Bolsa Família, para nós, é intacto e nós estamos à disposição para mostrar para os nossos deputados, para ir lá mostrar as informações todas e garantir que esse recurso continue no orçamento, porque as famílias precisam e nós queremos que elas continuem recebendo.